Desde que foi publicada pela primeira vez, no final dos anos 80, como quadrinhos voltados para o público adulto, a série Sandman, do escritor Neil Gaiman, ilustrada por diferentes artistas, se tornou sucesso de público e de crítica. Sucesso esse que agora se repete na adaptação da série para a Netflix, que estreou em agosto de 2022. E aí, qual é a razão desse sucesso? O que você que escreve literatura fantástica pode extrair da obra do Neil Gaiman, que pode ajudar você a criar seus contos de romances fantásticos? Então é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, 4 lições que você pode extrair do sucesso da obra Sandman. E aí, tudo fantástico com você? Sandman está aí, ganhando um novo território, o que já era um sucesso desde o final dos anos 80, agora alcança um público muito maior, que não teve ainda a chance de conhecer a obra dos quadrinhos, mas que agora vai alcançar o público geral por conta da adaptação da Netflix. E quando você olha mais de perto nessa obra, a gente consegue extrair algumas lições valiosas que servem para você que escreve literatura fantástica. E como aqui o objetivo do Fantastic Cursos é ajudar você a colocar para fora os seus contos de romances fantásticos de fantasia ou de ficção científica, eu vou te passar aqui 4 lições valiosas em como o Neil Gaiman arquitetou a sua obra maior. E vamos lá, a primeira dica, o que é? A primeira dica é explore o poder dos arquétipos. É isso que o Neil Gaiman faz em Sandman. Quando você olha a família de Sandman e os perpétuos, todos os sete perpétuos, você observa ali forças elementais, forças antropomórficas, que na verdade exploram o poder dos arquétipos. São arquétipos em forma de personagens. E o que isso quer dizer? Normalmente quando a gente fala de arquétipos junto com escrita criativa, vem a ideia de que arquétipos são estereótipos e tudo mais, mas sim, porque a forma como vem sendo usado, principalmente pelo cinema, fez com que os arquétipos se tornassem estereótipos, padrões. O mago é sempre da mesma forma, o rebelde é sempre da mesma forma, mas não. O que o Gaiman faz é ir na essência, ir na base dessa força elemental universal e atemporal que são os arquétipos. Por isso que, independente da cultura e independente da época, se eles mantêm o apelo junto ao público, porque ali a gente está tocando em forças primordiais. E como é que você pode usar isso também? Você usar essa matéria-prima, essa matéria que está à sua disposição, do inconsciente coletivo, da humanidade, dos arquétipos, para você criar personagens marcantes, indo além da superfície, indo além da aparência, e indo na base, no core, no coração desses arquétipos. Se liga nisso, explore mais os arquétipos, conheça mais arquétipos variados, não apenas os titular analisados por Carl Jung, mas outros para você poder trazer para as suas narrativas. A segunda dica é de que use as suas referências, a cultura, a sua vivência. Neil Gaiman começou a sua carreira como jornalista, ele viu que ia ter dificuldade para poder publicar suas obras, isso é algo, inclusive, que eu falo no vídeo aqui da série Sandman, do Fantastic Cursos, para você que quer saber mais sobre a criação do Neil Gaiman. E ele começou a trabalhar como jornalista, como jornalista freelancer. E nesse processo, ele entrou em contato com diversas publicações, o Universo Musical também, ele escreveu um livro sobre o grupo do Randoran, ou seja, ele estava bem alinhado com a cultura do seu tempo. E isso a gente observa bem representado no Sandman. Ele mesmo fala que ele sempre pensou o Sandman em uma aparência de realeza. E nos anos 80, quem eram as realezas? Eram justamente os astros de rock. Essa época não apenas de Michael Jackson e Madonna, mas também de grupos como The Cure, como também o Bauhaus. E essas influências estão presentes ali na aparência de Sandman, na aparência de Morpheus. Por quê? Porque o Gaiman utiliza, se banhou, se revestiu da sua cultura, e fez uma obra que também entrou em contato, também se alinhou com o gosto das pessoas daquela época. Pessoas que hoje estão aí na casa dos 40, dos 50, que leram o Sandman no final dos anos 80, dos anos 90, e estão aí. Então, que já traz toda uma bagagem, se identificaram com aqueles personagens, se identificaram com os temas que o Gaiman abordava na época. Então, saiba também usar a sua vivência. Se de um lado, como eu falei, você vai usar a questão dos arquétipos pelo caráter universal, mas também a história é sua. Você tem que trazer a sua vivência, as suas experiências, os seus gostos refletidos na sua obra, e que acabam, por muitas vezes, também se alinhando com a cultura em que você está vivendo, e que também vai ser a cultura dos seus leitores e leitores. A terceira dica é o seguinte, leia não apenas os clássicos, mas também quem atualiza os clássicos. Quando você vai ver entrevistas diferentes, o que que o Neil Gaiman leu, as influências dele, ele leu a Bíblia, ele leu John Milton com o Parácio Perdido, leu Shakespeare, que inclusive aparece na própria série Sandman, mas leu toda essa tradição, mas também leu Paul, também leu Borges, também leu Tolkien, também leu Ursula Keilligan, também leu Robert Aikman, também leu Michael Moorcock, dentre vários outros escritores e escritores, escritores que não apenas seguiam a tradição, inventaram tradições, como o próprio caso do próprio Tolkien, mas também escritores que reinventavam a roda, subvertiam esse mesmo padrão, mas com o Michael Moorcock, e que apresentavam outras visões do Fantástico, como o Borges e tudo mais, ou seja, não apenas você tem que se cercar, o que é obrigatório, já falei isso aqui em vídeo do canal, de que o escritor e escritora tem que conhecer a tradição do gênero que ele e ela estão escrevendo, seja a fantasia, do horror, da ficção científica, vai ler o fundamental, os textos fundamentais, mas também leia quem está reinventando a roda, leia também quem está trazendo novos ares, então é isso aí que alimenta, e você tem a chance de atualizar os clássicos no seu romance, como o próprio Neil Gaiman fez em Sandman, beleza? Quarta dica eu vou passar, mas antes quero saber se você está curtindo esse vídeo aqui, se você está curtindo até aqui essas dicas, já deixe sua curtida aí, e considere compartilhar esse vídeo aqui para aquele amigo seu, que não apenas gosta de Sandman, mas quer escrever contos e romances para sua amiga que é escritora, e quer estar pensando em como criar personagens fascinantes, histórias fascinantes, que sobrevive ao tempo, beleza? E voltando para as dicas, a quarta dica é de que tenha inspirações variadas, para que? Também até mesmo para você, não apenas oxigenar a sua criatividade, mas também evitar o temível bloqueio criativo, você não vai encontrar apenas inspirações, lindo, ou seja, lindo literatura fantástica, não apenas vendo filmes de literatura fantástica, busque ler, busque assistir coisas variadas de outros campos do saber, das artes plásticas, de um documentário do Discovery Channel sobre o sexo das formigas, sobre a migração das aves no verão e coisa e tal, leia sobre carros, leia sobre cozinha japonesa, para quê? para ativar outras áreas do seu cérebro, porque quando você estiver fazendo isso, vai cair alguma ficha de algo que você vai poder aproveitar nos seus contos e romances, então se cerque de outras referências, não apenas diretamente conectadas ao que você escreve, não é só, não vai oxigenar as suas histórias jogando videogame da mesma temática que você escreve, nem vai ver filme da mesma temática, busque outras áreas, vai ler outros gêneros, vai ler romance, vai ler western, vai ler outras coisas, leia porcaria, leia coisas boas, para que você assim, você vai ganhando uma maior, um acervo para você poder trabalhar, e assim você também oxigena sua criatividade, como eu falei. quais outros fatores você acha que fazem de Sandman um sucesso de público e de crítica? Escreve aí nos comentários, já assistiu a série da Netflix, já leu os quadrinhos, então escreve aí embaixo também o que você acha da razão desse sucesso de New Gamer, que já dura aí quase 40 anos, ok? Muito obrigado pela sua presença para esse vídeo, a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo, e se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima. Obrigado.